Sala de manutenção. Só pessoas autorizadas. Sean? Largaram. Ah, droga. Deixa ele ir. Abaixar. Prefiro não abaixar. Eu sou um monte de coisas, mas não assassino de policiais. É um monte de coisa, sim. Eu sei tudo sobre você, Burke. Sempre soube que algo estava acontecendo. E eles me chamam de louco. Sempre teve que fazer as coisas da maneira mais difícil. Eu vou te dar essa única chance em nome dos velhos tempos. Você simplesmente entrega o cartão e vai embora. Burke, atira logo nesse imbecil. Pela a boca, Mix. O que você diz, Sean? Vai, aperta o botão. Não seja estúpido. Eu vou derrubar você, Burke. Eu acho que não. Sabe, eu tenho um incerto de policiais leais. E a última vez que verifiquei, a sua mira não estava muito boa. Enquanto a minha... Eu não erro. Fica comigo, Mix. Fica comigo. A droga. O que aconteceu? O Sean atirou no Mix. Dá o seu rádio. Daryl, desliga os elevadores agora. Certo. Vamos. Preciso de algumas viaturas... Tudo bem, os elevadores estão... ...desligados. Que droga. Confirmando o desligamento. Entendido. Tudo bem, Daryl. Pode ligar de novo. Entendido. Mix. Vamos nos desligar. Vamos... Estamos lá. Vamos... Vamos... Legenda Adriana Zanotto